Tem pessoas que continuam na vitimização, continuam depois de tanta transformação, tanto conhecimento. Eu entendo, porque eu também já estive lá. O que você tem que fazer? Como ser abundante e rico diante da situação que está acontecendo? É possível? É lógico que é. Você sabia que nesse momento, pós-pandemia, desde o dia 20 de fevereiro, quando o primeiro caso de Covid chegou no Brasil, de lá pra cá são 14 milhões de pessoas desempregadas. E o desemprego aumenta cada vez mais. A fome aumenta cada vez mais. O índice de suicídio aumenta de uma forma que nunca se atingiu nos últimos 40 anos no mundo. Suicídio. As pessoas estão morrendo de suicídio e você está achando que é Covid. Nunca, gente, existiu tantas pessoas milionárias no país como nesse momento. Antes do Covid, existiam 152 milionários no país. Só. Eu acho muito pouco. 152. Eu não sei o índice exato, mas cerca de 120 novos milionários foram criados no meio da pandemia. Enquanto muitas pessoas, inclusive você, está passando por dificuldades, com dívidas, com empréstimos, sem ter o que comer, nunca mais história. Tantas pessoas se tornaram milionárias. E essas pessoas se tornaram milionárias de um ano e um mês pra cá. Eu vou falar o cálculo de novo. 150 pessoas eram milionários no país até o início da pandemia. Porém, mais de 100 novos milionários foram criados em meio à pandemia. O que você acha que aconteceu? Quem são os novos bilionários do planeta? O que aconteceu é que o dinheiro mudou de bolso. O dinheiro saiu do teu. O dinheiro não falta no universo. Ele está em algum bolso. O dinheiro saiu da tua casa. Saiu da tua prosperidade. Saiu dos teus sonhos. Pela crença de incapacidade, de medo, de insegurança, de tristeza, de reclamação, de condenação. Pela crença de você ter apontado o dedo buscando os teus vilões. Buscando os culpados pela vida que você está. E quando você passou a vibrar nessa incerteza, nesse medo, nessa angústia, o dinheiro que estava com você, ele mudou de bolso. Ele foi para o bolso de pessoas que começaram a empreender durante a pandemia. Pessoas que se tornaram mais fortes porque tinham que sustentar as suas famílias. Elas tinham um lugar de vítima também. Mas ela não teve tempo de ser vítima. Ela teve que se reinventar. Ela foi vender docinho na esquina. Ela foi fazer pastel para vender. Ela colocou um negócio. Ela reinventou o negócio dela. Ela começou a vender na internet. Ela aprendeu. Ela foi fazer a alucocriação. Porque ela tinha que dar conta de criar a família dela, os filhos dela. Enquanto o outro, o outro ficou reclamando da vida. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Quem vende lenço é milionário. E quem chora é a vítima. Esses são dois lugares no mundo. A vítima. A vítima é o perdedor. Porque a vítima... Por que a vítima é o perdedor? Porque ela dá o poder da prosperidade dela para o outro. Quando você disse, o meu chefe me demitiu, o Covid aconteceu isso, a crise, o desemprego, o meu chefe, o meu pai, me separei durante a crise, esse infeliz fez isso comigo. Na hora que você escolheu o teu vilão, você perdeu o teu poder. Você se tornou vítima. Porque tem um vilão. Porque tem alguém culpado pela situação que você está. E existe o lugar do holococriador. O lugar do holococriador, ele é o dono da vida dele. Se não vai por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, mas eu vou. Eu continuo andando. E se eu não tiver forças, eu vou de joelhos. Se doer meus joelhos, eu vou rastejando. E se eu não conseguir rastejar, eu continuo indo. Eu continuo indo. Não importa, eu grito. Eu grito, eu falo, eu rezo, eu visualizo, eu faço alguma coisa, mas eu não saio daqui. É disso que nós estamos falando. E isso é simplesmente ter uma mente. Uma mente próspera. Uma mente positiva. Porque o que o holococriador aprende é ferramentas. Não importa o que está acontecendo. Eu tenho uma ferramenta para sacar do meu bolso. E agora eu aplico isso. Acordei angustiado. Acordei triste. Acordei magoado. Acordei... Não importa. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a técnica Hertz. Eu não vou vibrar nessa frequência. Eu vou elevar a minha frequência. Então, para ter prosperidade, precisa desbloquear a tua mente. E o que você precisa? Alinhar a tua mente com o teu pensamento, o teu sentimento e o teu comportamento. Pronto. O sentimento é aquilo que você está sentindo. Aquilo que você está sentindo não é o que você tem nesse momento. Porque você tem dívidas. Porque você tem escassez. Porque você tem angústia. Ok? Mas isso é aquilo que você tem. Quem você é? Você é um vencedor. Você é saudável. Você é perfeito. Você é filho de Deus. Você nasceu para vencer. E não importa de onde você estiver. Basta uma convicção, uma crença positiva, uma crença de empoderamento. Você conquista o mundo. E você age. Você age em direção à vida dos teus sonhos e nada vai te parar. Sai da frente, porque agora eu vou passar.